Salve galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Eros e hoje vamos conversar sobre a DLC do Cuphead. Eu sei que é um conteúdo que vocês gostam bastante, eu também gosto muito de falar sobre esse conteúdo. E hoje eu tenho algumas novidades muito legal que já foi mostrada pra gente há bastante tempo, só que aparentemente teve muitas poucas pessoas que acabaram ficando sabendo dessas informações que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês. Tem muita coisa legal, enfim, sem enrolação, vamos lá galera. Estou aqui então galera no canal do The Game Awards, vou deixar o link pra vocês aí na descrição, tá bom? E o cara aqui fez uma entrevista com a Maja Monderhauer, acho que é assim que se pronuncia, qualquer coisa me desculpem, mas ela é a co-fundadora e ela é a CEO do Estúdio MDHR, que são os próprios desoledores do Cuphead. E eles fizeram aqui uma entrevista com o lançamento do jogo no Playstation 4, só que nessa entrevista eles não falaram só do anúncio e do lançamento do Cuphead no Playstation 4, eles falaram do Cuphead Show, que vai ser lançado na Netflix, falaram também da DLC e é claro, do jogo lá no Playstation 4. Mas o principal objetivo nosso aqui nesse vídeo é a gente ver o que ela falou pra gente sobre a DLC. Galera, lembrando que esse vídeo aqui, não sei se eu vou conseguir ver, mas ele é de um ano atrás, então cara, eu decidi trazer aqui pra vocês porque só teve 58 mil visualizações pra uma notícia tão grandiosa assim como essa. teve muita pouca visualização, então muitas poucas pessoas acabaram sabendo disso e tem umas coisas muito legais, galera. Vamos lá, vou dar o play aqui. Eu não manjo muito de inglês, então deixei com legenda. Eu vou deixar o áudio aqui bem mais baixinho e aí eu vou tá pausando aqui pra gente ver o que ela vai tá falando sobre a DLC, então bora lá. Bom, então eles começam falando, começam a entrevista e o cara fala que quer saber mais sobre a DLC. Então vamos ver o que ela vai falar pra gente sobre a DLC em si, galera. Bom, então ó, ele perguntou aqui pra ela como que tá o processo de desenvolvimento da DLC. Olha aí. Sim, você está certo. Eu acho que provavelmente deveríamos simplesmente derrubar aquele do parque. É, a tradução fica meio ruim, galera. Você sabe, eu acho que este ano meio que jogou todo mundo em um loop. Ainda estamos trabalhando duro nisso. O verdadeiro estilo do Cuphead está demorando, ou seja, criar o jogo no estilo do Cuphead é muito demorado porque é desenhado tudo à mão, como muitos de vocês sabem, né, galera. Isso provavelmente demora muito. O Cuphead demorou sete anos, mais ou menos, se eu não me engano. Acho que era isso. Então, cara, dá muito trabalho. Apesar deles terem mais pessoas trabalhando no jogo, de qualquer forma, dá muito trabalho. Tá demorando um pouco mais do que pensávamos, mas queremos torná-lo uma experiência memorável. E, para ser honesto, acho que provavelmente anunciamos isso um pouco mais cedo com base quando realmente colocamos o lápis para papel. Ou seja, eles anunciaram a DLC, galera. Foi em 2019. Se eu não me engano, acho que foi no finalzinho. Se eu não me engano, no finalzinho de 2019. E já estamos aí em 2021 e nada da DLC, né. Ou seja, com certeza, eles não previram a pandemia que a gente está vivendo e que a gente viveu com mais frequência há pouco tempo atrás. Isso, com certeza, atrapalhou bastante. Mas, agora que tudo já está voltando um pouco mais ao normal, isso ajuda o processo de desenvolvimento, que eles conseguem estar juntos lá e avançar mais no processo. Só que isso atrapalhou muito. Eles não sabiam que isso ia acontecer, obviamente. Então, esse também foi um dos grandes motivos. Ela vai falar um pouco mais sobre isso também. Vocês vão ver, gente. Ele sairá quando estiver pronto. Ou seja, revista para o lançamento da DLC. Bom, aqui ele fala que todo mundo gostou muito da personagem nova, que ele queria saber mais como que seria. É claro que a DLC não vai ser baseada só em uma personagem. Nós compartilhamos aquele pequeno teaser no ano passado, mas, no final das contas, queremos que os fãs fiquem surpresos com o que está por vir e pelo que está esperando. Posso dizer que aprendemos muito com o desenvolvimento do Cuphead. um e toda a equipe, como realmente aprimoramos a sua arte e melhoramos as coisas, desde o design até a animação. Eu acho que é uma das coisas que as pessoas podem esperar algumas das animações mais detalhadas e complexas. Caramba, galera. Vai ser cabuloso, então. Pelo que ela disse aqui, eles aprenderam muito com o jogo em si. Então, vai ter muitas animações e os detalhes vão estar muito mais complexos. Ou seja, a gente vai ter, provavelmente, ambientes muito mais detalhados no Cuphead. Ou seja, cara, as fases, os chefes vão ser ainda mais incríveis dos chefes que a gente já conhece no jogo base. Pô, muito legal. Isso, eu gostei bastante disso. Já que fizemos, estou muito animada para que os fãs vejam. Mas, fora isso, vamos ter que esperar um pouco mais. É, galera. Infelizmente, sem data de lançamento mesmo. Ó, o cara disse aqui que ele acha que a aventura, a DLC vai ser uma aventura bem curta. Ele perguntou pra ela se a DLC iria ser bem curta ou não. E ela disse, quero dizer, como eu disse no trailer, no teaser do ano passado, tivemos um vislumbre de alguns novos chefes. E um novo personagem jogável, que é a Miss K. Chalice. Que não é apenas um novo personagem que você pode jogar como Cuphead e o Magma. Ela é uma personagem totalmente nova, diferente, conjuntos, movimentos e padrões. Você também pode voltar a jogar o jogo inteiro com a Miss K. Chalice. Então, esta se tornar muito legal. Estou muito ansiosos para que as pessoas verem. Mas nós gostaríamos de sair. Queremos que seja uma surpresa. E por isso, vamos ficar um pouco calados em termos de compartilhar. É, galera. Infelizmente, foi só isso que ela disse pra gente sobre a DLC. Mas, olha só. Tivemos algumas informações muito legais. Por exemplo, acho que o principal aqui que eu achei muito legal é que a DLC não vai ser algo pequeno. Não vamos ter poucas coisas na DLC. A gente vai ter muita coisa. Além dos chefes que já foi mostrado pra gente. Vai ter muitos outros chefes. E vai ser todos muitos melhores do que a gente já conhece no jogo base de hoje em dia, galera. Ou seja, eles aprenderam muito com o processo de desenvolvimento do jogo antigo. E eles estão aprimorando ainda mais. E eles vão deixar a DLC ainda melhor que o jogo base. Por isso que eu tinha falado pra vocês que eu e um amigo meu estavam conversando. Que a DLC talvez poderia se tornar, por exemplo, Cuphead 2. É claro que talvez não seria esse mesmo nome. Mas que a DLC ficou tão grande, tão incrível, tão diferente do jogo principal. Que eles acabaram criando um jogo em si ao invés de lançarem uma DLC. Isso ainda pode ser que aconteça, galera. Porque como eu falei pra vocês, esse vídeo aqui é de um ano atrás, cara. Ou seja, de um ano pra cá pode ter acontecido muita coisa. Eles podem ter tido ideias muito diferentes do que eles tinham quando eles fizeram essa entrevista aqui. Mas foi muito incrível, gostei bastante. Eu vou deixar aí na descrição pra vocês o link dessa entrevista pra que vocês possam ver, tá bom? E ó, algum tempo atrás eu tava dando uma pesquisa aqui no Reddit do Cuphead. E eu vi, cara, essa imagem aqui que tá muito legal. Olha só isso aqui, gente. Cara, é muito top. É como se fosse uma skin aí do Cuphead. E provavelmente vai ser da DLC. O cara disse lá que seria da DLC. Ó, isso aqui, galera, pode ser que seja uma fanart ou não. Aqui o cara tá dizendo que é um vazamento, né? Como se fosse um vazamento. Mas a gente não pode levar isso muito como um vazamento. Mas se liga, só que da hora, galera. Será que a gente vai ter roupinhas pra poder comprar aí na DLC? Cara, seria muito legal. Cuphead pirata e tem meio que um papagaio aí no ombro dele. Cara, muito legal. Gente, de qualquer forma, deixa a sua opinião aí nos comentários pra gente poder trocar uma ideia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. E se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum conteúdo, nenhuma notícia sobre Cuphead. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença. Até a próxima e tchau!